Vamos falar de Águia do Vale, vamos voltar a falar de Águia do Vale, porque o novo zagueiro da Águia está conosco, e é ele, o Clayder. Tudo bem, Clayder? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Fala, Vieira. Boa tarde. Agradeço aí o interesse de falar comigo. Boa tarde aí pra todo mundo. Prazer é todo nosso, Clayder. Vamos começar do começo. De onde vem a inspiração de papai e mamãe pra colocar este nome no filhão, hein? Cara, vou te falar a verdade, que todo lugar que eu vou o pessoal pergunta isso, e diz, de acordo com o meu pai, que foi quem inventou esse nome aí, parece que ele jogava muito videogame na época, e tinha algum jogador que era parecido com o Clayder, e aí ele inventou aí e virou isso. Ah, no mínimo o seu pai, o seu pai devia jogar, o seu pai devia jogar International Superstar Soccer, e lá em vez de ter Clayver, era Clayder, que os nomes eram tudo diferentes, o Alejo, tinha uns negócios lá, aí tinha provavelmente, deve ser o Clayder. Mas olha, parabéns pro papai, hein? Criatividade, nota mil. Volta aí, Sir Vicente, o Clayder, que tem nome de personagem de videogame, está conosco. Opa, grande abraço, Clayder, prazer falar com você. A vantagem de ter um nome meio diferente é aquela, né? Quando alguém diz assim, ó, a culpa é do Clayder, você tem mais tempo pra sair correndo e não ser pego, né? Porque não tem outro, né, Clayder? Fala, Valter Sir, boa tarde, o prazer é meu. Ô, Valter Sir, acho que todo lugar que eu fui até hoje eu não achei nenhum outro Clayder, não. Não, eu também não vi, não, mas não tem problema, quando você estiver jogando na Europa, daqui a dois ou três anos, e aí o Tite ou algum técnico da seleção convocar você, pronto, todo mundo vai saber quem é o Clayder, né? Aí fica mais fácil, né? Se Deus quiser isso aconteça mesmo, mas aí não tem como confundir com outra pessoa. Ô, Clayder, me diga uma coisa, como é que São José chegou até você? A gente tá conversando com todos os jogadores que estão chegando, que estão sendo anunciados, e a segunda pergunta que eu faço é justamente essa, como é que foi a negociação, quem entrou em contato contigo, você já trabalhou com o Edson Vieira anteriormente, como é que foi esse contato aí, Clayder? Então, Vieira, eu tava jogando agora o campeonato da segunda divisão, né, a Bezinha, pelo Vossen, e aí lá, graças a Deus, consegui fazer um bom campeonato, e aí eu acho que o pessoal do São José tava de olho, conversou com o pessoal do Vossen, com o presidente, e aí eles chegaram em mim e disseram que o pessoal tava interessado. Pelo que eu entendi, também foi um pedido do Edson, do Edson Vieira, só que eu acho que deve ter sido mais pelo fato da gente ter ido longe no campeonato, na Bezinha, e também pelo bom campeonato que eu fiz. Bom, então você nunca trabalhou com o Edson Vieira anteriormente? Não, não, não trabalhei, já busquei a informação dele, perguntei, já tem um pessoal que trabalhou com ele, e depois também que a gente acertou, ele me ligou pra conversar, é só referência boa, só palavras boas dele, e vamos ver lá agora, quando eu chegar, se eu conheço ele pessoalmente. E a conversa com o professor no telefone, foi boa ou não? Ele chegou e falou, e aí, Clayder, tudo certo? Vamos jogar do São José? Como é que é o esquema aí? Foi mais ou menos assim, não? Foi, foi, praticamente assim. Uma coisa que ele falou bastante pra mim, eu até tinha falado esse dia com o pessoal, ele falou muito do acesso, mas também isso não vem muito ao caso agora, mas uma coisa que ele me falou também em questão de treinamento dele é que o que define o jogador pra jogar mesmo vai ser no treino, e ele vê mais o treino do que realmente o jogo. Legal. E aí é... Não, continua, continua, perdão. E aí é só chegar lá e demonstrar o trabalho. Show, show de bola. Volta em si, Vicente. Ô, Clayder, aqui foi falado que tava meio difícil fechar com você, porque havia um outro time, né? E seria o Marília, do Betão Alcântara, técnico, que trabalhou contigo no Vortem de Assis. Aconteceu isso mesmo? O Marília também estava interessado e por isso demorou um pouquinho pra fechar? Vortem, sim, foi isso mesmo. O Betão tava com a gente lá no começo, depois por algum problema que ele teve lá, ele teve que sair, e aí assumiu o Seixas depois do PC, e foi isso aí mesmo. Tava negociando com o Marília também, mas na hora que o São José veio atrás, não tive dúvida de São José, porque o projeto que eles estão oferecendo pra gente é muito grande. No Vortem, vocês pararam na equipe da Matonense, né? E aí eu me lembro que depois do primeiro jogo, um 0x0 em Assis, o presidente do Vortem reclamou demais da arbitragem. Foi complicado mesmo naquele dia, e depois vocês perderam lá em Maton por 1x0, mas no jogo de Eda, deram uma amarrada no time de vocês de verdade mesmo, Clayder? Ô, Valter, foi sim, isso foi uma coisa que a gente ficou meio chateado lá no dia, porque a gente sabia toda a importância de achar o resultado no primeiro jogo. E aí o árbitro meio que deu uma complicada, expulsou dois jogadores nossos e um deles, e aí ficou um pouco difícil fazer o gol no primeiro jogo, e aí depois, pra fazer a vantagem na casa do adversário, fica difícil. Então foi uma coisa que chateou a gente bastante, e que prejudicou também, mas eu acho que não foi a intenção dele errar, e se foi também, agora já passou, não tem mais que ficar se lamentar. Ô, Clayder, você é um jogador muito jovem, quais as suas características dentro de campo? Você é um zagueirão que chega junto, é um cara que tem um bom passe, uma boa saída de bola, vai bem no jogo aéreo, você é um cara que conversa mais com seus companheiros, ou não? Como é que é você dentro de campo? Eu acho que é praticamente isso que você falou mesmo, eu sou um jogador muito técnico, não sou tanto aquele que racha no meio, mas quando precisa, a gente faz também, porque tem que ser zagueiro em muitas horas, mas a minha melhor característica mesmo é ser técnico, a bola aérea é muito boa, e eu acho que a comunicação, que é uma coisa que você tocou aí também, que pra mim, eu acho que é muito relevante pra mim, converso bastante durante o jogo, orientando o pessoal da listra. Se precisar, dá pra jogar em outras posições, ou só fica na zaga mesmo? Cara, pra te falar a verdade, lá no Vossen, eu comecei, eu sempre fui zagueiro, mas não sei o que o Betão tinha visto no começo, colocou eu na lateral esquerda, comecei a campeonato de lateral esquerda, depois no segundo jogo, prudente, ele colocou eu na meia, fiz até gol de meia, e aí depois, quando o Betão saiu, o pessoal voltou eu pra zaga, e aí continuei na zaga recente, mas joguei praticamente de tudo, de zagueira, de lateral esquerda e de meia. Se precisar, vai pro ataque, se fartar goleiro, também vai. Eu acho que no gol é difícil, mas acho que dá pra ir também. Volta em cima, Vicente, o polivalente, Cláudio, que tá com a gente. É importante o futebol moderno ter cobrado muitas coisas, principalmente de defensores, e algo mais recente, que veio aí com o Jorge Jesus, da equipe do Flamengo, zagueiro que tem a velocidade, né, pra linha de defesa compactar com o meio-campo e o ataque, e aí a defesa precisa realmente ser veloz pra conter os contra-golpes. É um forte seu também? Sabe sair na correria atrás daquele atacante chato que escapa, Cláudio? Com certeza, Matheus. Eu acho que também uma das minhas características que é isso, até não falei da outra vez, eu acho que por ser grande e ser um pouco forte também, eu acho que essa impulsão e essa velocidade pra sair na arrancada ali é um dos meus pontos fortes. Ô, Cláudio, você jogou muito no Desportivo Brasil, não é isso? Foi, cheguei lá com 14 anos, né, e aí fiquei até os 16, fui emprestado pro Palmeiras, fiquei mais dois anos no Palmeiras, na base, e depois voltei pro Desportivo e fiquei até o meio do ano passado, quando foi, entrou a pandemia, e eu acabei saindo de lá e indo pra procurar outras coisas, mas eu fiquei lá acho que uns seis anos mais ou menos. E você é natural de Porto Feliz ou não? Não, não, sou de Maringá, tô aqui em Maringá agora. Ah, você é de Maringá? Sou, sou de Maringá. Grande Maringá. Valtecir Vicente, já arrumamos mais um lugar, Maringá agora, hein, Valtecir? Ah, Maringá, do Will Davis, grande estádio, São José já esteve jogando em Maringá, quem estava por aí é o Gabriel Bacos, não é o atacante, jogando em um time em preso, se não me engano, a cura, o nome, foi isso mesmo? Você esteve com ele, acompanhou algum jogo por aí, ô, Cláudio? Ô, Valtecir, eu não vi não, eu sei que depois eu vi que anunciaram ele no São José, e eu entrei lá pra dar uma puxada, e vi que ele estava no Acuro, mas ele já passou pelo Maringá aqui também, ele jogou no Maringá no passado, acho que foi quando o Maringá chegou na final do Paranaense, ele estava, e aí agora ele estava no Acuro, mas eu não estava compreendo não. Ô... Ô, Cláudio, me diga uma coisa, esqueci o que eu ia perguntar. Ô, Valtecir, vai que eu esqueci o que eu ia perguntar. Em relação a essa movimentação no futebol paranaense, né, esses times novos aí do Paraná, eles têm produzido bons jogadores, é mais ou menos esse o trabalho, essa mentalidade que se instalou por aí, ô, Cláudio? Ô, Valtecir, pra te falar a verdade, eu tô um pouco por fora de como tá funcionando as coisas aqui, porque a minha vida inteira foi em São Paulo, então eu tô muito mais por dentro das coisas que acontecem em São Paulo do que aqui, mas pelo que eu ouvi falar, por estar aqui, esse time do Acuro aí tem grande chance de chegar lá em cima, porque o pessoal tá investindo pesado e tá sério, mas eu não tô acompanhando muito não. Lembrei o que eu ia perguntar. Ô, Cláudio, é desse elenco que você tá sabendo aí do São José, você chegou a jogar com alguém, que tem alguém, mesmo que você não jogou, mas que você tem conhecimento, enfrentou, conhece alguém, não? Tem, tem sim, eu joguei com o Glauco no Esportivo Brasil, que ele teve uma passagem lá, o Alain, o goleiro, que tava no 15, eu joguei contra ele também, e eu acho que se eu não me engano, o Gabriel Bonet, eu acho que ele tava no Rio Claro, se eu não me engano, e aí joguei contra ele também, acho que eu me lembro agora esses três. E pelo que você tá vendo aí, a montagem do elenco te agrada? Bastante, você entra lá pra ver o pessoal, é todo o pessoal que rodou, todo o pessoal que já conquistou acesso, e isso empolga bastante, motiva bastante, ainda mais depois que o pessoal do São José conversou, e disse que a maior intenção deles mesmo é o acesso, que não pensam em outra coisa, isso motiva bastante pra ir pro São José. Maravilha, volta em si, Vicente, emenda última pro Cláudio. Ah, só desejando a ele aí todo sucesso aqui no São José, porque se ele for bem, ganha todo mundo, ganha o time, ganha a torcida, a nossa da imprensa, que você seja muito feliz aqui em São José dos Campos, viu, Cláudio? Professor, obrigado, e dizendo pra vocês que o que depender de mim aí a gente vai conseguir esse acesso. Obrigado pra todo mundo aí, já já a gente se encontra aí. Com certeza. Pra gente fechar, Cláudio, você já jogou aqui no Martins Pereira ou não? Não, não, nunca joguei, nunca joguei. Mas pelo que eu ouvi falar, parece que a torcida tá em peso, hein? Com certeza, a torcida que pega no pé, se você não jogar bem, a torcida pega no pé. Não, não, então não vão pegar no meu pé, não. Então tá bom, Cláudio, um grande abraço pra você, sucesso, aproveite Maringá, porque dia 22 tá todo mundo aqui, hein? Já já tô chegando aí, obrigado. Valeu, Cláudio, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, conversamos com o Cláudio. O Cláudio é descontraído, não, Volta em Si? Ah, é bom, é bom que seja assim também. Jogador novo, ainda tem muito futuro pela frente. E ele falou algo que realmente mostrou que há uma motivação diferenciada, né? Que o técnico diz que vai jogar quem for melhor. Porque tem dois zagueiros bem experientes, o Glauco e o Roger Bernardo, e dois zagueiros mais novos, que vieram aí da Bezinha, que a gente sabe que é sub-23, o Cláudio e o Lucas Anselmo. O importante é que os quatro correspondam e todos sejam felizes, viu, Vieira? Com certeza, Volta em Si, o campeonato, ainda mais esse campeonato que vai ser um pouco mais compridinho, né, porque vai ter o quadrangular, uma hora zagueiro vai ficar fora por causa de cartão, possivelmente por expulsão, consequentemente também por conta de contusão, então esses meninos, teoricamente meninos, que teoricamente vêm para a reserva, porque supostamente Glauco e o rapaz que tem nome de... Roger Bernardo. Isso, como é que é mesmo o primeiro nome dele? Roger Bernardo. Ô meu Deus, Roger Bernardo, supostamente o Glauco e o Roger Bernardo serão os titulares, mas os meninos estando no mesmo nível, o São José, o Edson Vieira fica mais tranquilo, porque sabe que pode contar com bons atletas para suprir a ausência dos prováveis titulares. E é bom, é bom ele deixar claro para eles que vai jogar quem estiver melhor, quem estiver treinando melhor, isso motiva todo mundo, motiva todo o elenco. Volta em Sir Vicente 5 e 1, Vieira fala demais, grande abraço para você, abraço para a produtora, quando a Coruja voltar, dê um abraço nela também, e amanhã você volta, hein, Vavi? Combinado, fico de plantão aqui no jogandojuntos.com.br, até amanhã, Vieira. Valeu, Vavi, grande abraço para você, esse é o Volta em Sir Vicente, passando pelo microfonato da rádio CBN, falei em nome de padaria Flor de P, central das antenas, nova tintas impermeabilizantes, MilClean e Vinac Consórcios. Vem aí, repórter CBN já está na agulha, obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos, eu volto amanhã, grande abraço, até lá, tchau, tchau. Terça-feira, 16 de novembro de 2020.